Hoje em São Paulo está nublado, nublado, mas não vai chover, eu creio que não vai chover. E esse muro aqui, cara, olha o meu fundo de hoje, fundo pinche, olha isso. O cara colocou cascatinho, eu acho, esse aqui, cara, e os caras meteu um pinche, ó. Aí é mancado, hein? Rodrigo Amara aqui falando e hoje vou fazer umas fotos aqui. Estou no Ipiranga. Yeah! Mas antes de continuar esse vídeo nessa parede toda pichada aqui, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Meu nome é Rodrigo Amaro, fotógrafo de casamento. E nesse canal você vai ver um pouco do nosso vlog, do nosso trabalho e do nosso dia a dia. E hoje é dia de fotos do pré-wedding do Laudon e do Javier. É isso mesmo. Essas duas pessoas maravilhosas estão agora ali no carro fazendo a troca de roupa. E vamos tirar fotos. Fotinhas! Vou tentar no final fazer uma surpresa com eles, é uma brincadeira. Vamos ver se eles topam. Vou fazer aquela brincadeira do quem é mais. Vou fazer umas perguntas pra eles pra ver quem é mais. Quem é mais. O tempo hoje tá nublado, não tá aquele sol escaldante, mas tá uma maravilha. Foi isso que Deus nos proporcionou e é isso que a gente vai agradecer. E o desafio é o seguinte. Quero ver você esmagar o botão do like. Quero ver você comentar se você conhece esse casal. Esse casal de hoje que você vai ver nesse vídeo aqui. Se você conhece eles, se inscreva no canal. E deixa aqui no comentário uma mensagem pra eles. Deixa a mensagem pra eles de felicidade. Galera, tamo junto. E misturado. Mantenha assim. Mantenha assim. Mantenha assim. Mantenha aqui. Isso. Ai, tá linda. Hoje o ensaio do Laudin Javier. Vou fazer umas fotinha aí. Acompanha. Zirigué. Aí galera, ó. Esse é o ensaio. Um pouquinho do ensaio pra vocês. Caramba, malucado o tempo, velho. Sorriso. Isso lá. Isso. Olha, Javier, a frente. Dá pra pegar mais uma aqui, ó. Esse é o casal pra cima. Nossa, ficou linda. Gostei. E aí, galera. O ensaio do Javier com o Laudin. Agora eles estão lá na frente lá, com a data do casamento deles. E é só festa. Acompanha um pouquinho. É, dá um selinho assim. Laudin, qual está sendo a sua experiência tirando foto? E aí, mano, incrível. Rodrigo e sua equipe maravilhosa. A gente estava super ansioso esperando esse momento incrível, que é o nosso pré-waiting. E está sendo muito incrível. Uma energia muito boa. Que legal, né, Laudin? Obrigado. Da hora, né? Olha, o Javier correu, gente. O Javier, ele é muito chique pra falar com a gente. É verdade. Fala com a gente. Olha lá, ele lá. Bom dia. Cadê? Olha, dá uma louca para os seus amigos. Hoje está fazendo um dia maravilhoso aqui com o Rodrigo e seu equipe. Fazendo a nossa foto. E é isso. Vamos que vamos. Ele é meio assim, ele fica nervoso pra falar. Ele fica nervoso pra falar, as vozes vão travando. E é isso. Eles são muito chiques, velho. Eu estou no meio desses dois aqui. O Javier é mó chique, o Laudin. Aqui é tudo o nome de grife e cara. É Laudin Smith. Laudin Smith, mano. Você é louco? A gente já casou, né, Luiz? Legal. A gente casou no serviço, mas... Marca. Uma hora de casar, pegou logo licença. Já fez duas dinheiras. Foi em 2020? Foi, agora não tem. Marca, agora. Vou deslocar a água, ou seja? Nossa, ficou muito ruim, cara. Legal. Olha, olha. 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 Se você assiste os vídeos aqui e você ainda não se inscreveu, você, por favor, ajuda a gente, galera, pra gente poder estar criando mais conteúdos pra vocês. O YouTube precisa saber que esse vídeo é relevante pra você também, que você gosta de assistir. Então, quando você se inscrever, vai lá e clica no sininho. Aperta o sininho pro YouTube te avisar que apareceu vídeo novo da galera maluca aqui. Tamo junto? Muitas histórias, né? Até chegar aqui. Muito tudo top, tudo intenso, tudo incrível. Ô, Laudo, quem chegou em quem? Ele. É? O Javiero, ele é tímido, mas foi ele que chegou, velho. Ô, rapaz. Ô, danadinho. Então, olha pra que tímido que ele é, ó. Os amigos do Javiero, os amigos do Laudo, comente aí, ó. Muita felicidade pro casal. Deixa uma mensagem pra eles. Pra fortalecer essa união aí. Que Deus proteja essa galera aqui. Olha que coisa bonita aí, ó. É isso aí, galera. Diretamente aqui do Ipiranga. Vai ter um joguinho pro casal aqui. Tô ansioso. O primeiro. Quem é mais cozinheiro? Javier. É sim, ele cozinha maravilhoso, gente. Um negócio desmisturado, cubana com brasileiro aqui, ó. Papai só come. Quem é mais gastão? Eu. Mostra pra gente. Né, amor? O Laudo é mais gastão? Adoro. Meu cartão de crédito, ele chora todo mês. Então, tem muitas milhas lá? Tem, amigo. Muitas. Graças a Deus. Quem é mais sabe tudo? Ele. Eu. Mostra aqui. O Laudo ganhou de novo, ó. Mais sabe tudo. É que eu resolvo muito B.O., né? Quem é mais bagunceiro? Ele. Eu. Nossa, o Laudo tá ganhando tudo. Tá disparado. Quem é mais ciumento? Eu. Ah, o Javier é mais ciumento, galera. Pra quem não conhece aí, ó. Quem é mais tímido? Eu. Javier. É, mas quem? O meu bobeiro. Quem é mais estressado? Eu. Javier. Também? Totalmente, assim, de modo hard. Também parece, né? Né? Quem é mais fitness? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Mas a gente vai ser um casal super fitness, super top. Quem é mais vaidoso? Eu. Acho que Javier, sim. São vários skincares. Quem é mais estudioso? Ah, acho que os dois somos estudiosos. A gente é muito da... De livro, de ler, de ver vídeos. Mostra pra gente, Javier. Quem é mais fominha? Quem é mais fominha? Javier, totalmente. Ele acorda de noite pra comer, gente. E ele como escondido, Lavo? Não, não escondido. Mas dá 10 horas, ele já deitou. Aí dá 11 horas, ele acorda e vai comer. Quem é mais amoroso, os dois. Aê! Olha aí, ó. Com o tanto, quem é mais, quem é mais, a união prevaleceu. Sempre. O amor vai vencer sempre, diante de qualquer obstáculo e de qualquer circunstância. Galera, foi um prazer estar com vocês. Salve. Sabadão tem o casamento. E tamo junto, galera. Obrigado pela energia. Foi muito bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto